Olá, querido irmão! Tem uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai trazer paz e luz para a sua vida. Em Jeremias 6, 16 Assim diz o Senhor, e de as ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos nele. Querido irmão, você está vendo que as pessoas estão tentando atualizar tudo. O seu estilo de vida está mudado, está negligenciando os caminhos antigos. Por isso que você vê tanta gente ansiosa, frustrada e deprimida, porque tentam atualizar o mundo e não resgatar os valores que estão na palavra de Deus e são eternos. Irmãos, quer uma dica? Resgatai as veredas antigas, as veredas do Senhor para a sua vida, porque assim você vai achar descanso para a sua alma, para a sua vida, para a sua família. Deus te abençoe. Um abraço.